Olha, um homem sequestrou um ônibus de transporte coletivo com uma arma falsa. E aí sabe o que ele fez? Ele rendeu o motorista e mandou o trabalhador jogar o ônibus contra o muro de uma casa. Sabe o que ele queria? Era se vingado ali dos vizinhos. Veja só essa história, a primeira reportagem completa dessa noite. Então a gente passa a acompanhar a partir de agora. Vamos ver. Este homem tem 56 anos e sequestrou um ônibus do transporte público entre a noite e a madrugada. Ele queria que o motorista batesse o veículo contra uma casa para se vingar do morador. O ônibus da linha Hugo Lang passava pelo bairro Alto da Glória, em Curitiba, perto do estádio Couto Pereira do Coritiba. Na rua Ubaldino do Amaral, o motorista viu o suspeito que acenou. Ele parou porque naquele momento pensou que se tratava de mais um passageiro. E ele logo mostrou o que realmente queria. Por mais de 10 minutos, o motorista e um passageiro enfrentaram momentos de terror. Ele estava com uma caixa de pizza na mão, mochila nas costas. Isso aí deve ser algum trabalhador, né? Ele embarcou, ele embarcou normal. Começou a mexer naquela mochila ali, achei que ele estava mexendo, achando cartão, né? Ele sentou ali no banco da frente, pegou uma montoeira de papel escrito assim, jogou em cima do capu do motor ali e sacou uma arma. Falou isso para mim, ó, tá vendo isso aqui? Faça o que eu mandar. O cara começou a ficar louco, sabe? Com uma faca e uma arma falsa, ele ameaçava o motorista. Já nesse ponto onde nós estamos, na rua Professor Brandão, no bairro Alto da Quinze, também na capital, o motorista foi obrigado a trazer o veículo do transporte público e bater contra o portão de um terreno baldio, onde tem uma obra prevista. Naquele momento, o motorista fez o que o sequestrador pediu e foi parar no meio do terreno. Só que logo depois, o suspeito ainda pediu para o profissional do volante bater o veículo contra a parede de uma casa. O motorista, então, reagiu. Eu abri a porta traseira, sabe? Que tinha o passageiro lá atrás. O passageiro eu corri e pedi socorro na rua, né? Mas aí o passageiro não desceu. Não desceu, sorteio lá do meu lugar, né? Soltei o cinto e pulei para cima dele. E o rapaz, ele está bem alucinado? E daí o passageiro veio lá e conseguimos dominar ele ali. Meu rapaz está bem alucinado. Bem louco, bem louco. O suspeito disse que vive em situação de rua. Também contou que foi retirado do terreno onde passava as noites. Por este motivo, queria destruir a casa dos moradores que reclamavam dele. É que ele ficava gritando lá, ruindo mais pessoas, né? E eu, parece que os vizinhos lá não estavam incomodados com ele. Foi retirado e ele não gostou muito, né? Vem agora o delegado não quer que ele vai ser enquadrado, né? Para eu, já é um sequestro, cárcere, né? Então, daí já fica difícil, né? Na chegada à delegacia, o suspeito estava agitado e tentou se explicar. Perseguição pessoal, calúnia. Ele me calunia há 20 anos. Olha o meu estado, irmão. Eu era uma pessoa bonita. Olha o meu estado. Eu durmo na rua há seis anos. Passando fome. O homem foi preso pela polícia militar e levado à central de flagrantes de Curitiba. Ele não tem histórico criminal. Situação complicada desse homem, viu?